Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o nosso vigésimo unboxing bíblico. Mais uma vez, nós temos um unboxing sem box, porque este aqui é mais um volume que eu adquiri localmente, exatamente como aconteceu com aquele outro unboxing, aqui da Bíblia Sagrada, Almeida Revista Corrigida, na apresentação deste volume. Também não tinha unboxing, porque eu comprei localmente. E essa aqui eu adquiri na mesma loja onde eu adquiri essa daqui, que é a única loja de Bíblias. Existe uma outra loja aqui na cidade, uma loja de artigos católicos. Por esse motivo, não tenho unboxing, mas eu coloquei na sequência, seria o vigésimo episódio, para dar uma continuidade. E eu admito que eu preferiria uma versão como essa, uma versão tradicional, capa preta ou capa marrom, ou até mesmo cinza, azul, cores tradicionais. Mas aqui veio aqui com essa estampa. Eu não gosto de Bíblias com capas estampadas, não é a minha preferência. Mas aqui é uma estampa bem discreta, uma estampa de uma única cor. Então serve, pelo menos não é um desenho chamativo. E primeiramente vejamos aqui, aqui nós temos a logomarca da nova Almeida atualizada. Então hoje todas as Bíblias têm a sua logomarca, porque facilita a vida para os lojistas. Então de longe o lojista já sabe que é essa versão aqui. Então é este anel aqui, inclinado. A versão aqui da Almeida revista e corrigida, seria aqui a Bíblia aberta com uma espada ali embaixo. Então aqui está a logomarca da SBB. Aqui temos um versículo bíblico. Aqui diz que é fiel aos originais, mas ok, todas elas aqui dizem. Então parece que a SBB está colocando isso daqui em todas as suas Bíblias. Mas é muito complicado falar isso daqui, porque ninguém mais tem acesso aos originais. Até porque também o original seria o fato, o acontecimento. Mas ok, são versões aceitas, digamos assim, são versões respeitadas. Então aqui diz que é a versão com capa imitando água. E aqui também, baixa a Bíblia para o seu celular, Bíblia Plus. Não sei, eu não entrei lá, não sei se é gratuito, mas vamos lá, vamos ver aqui então. Essa Bíblia aqui, ela é de papel, papelão, resistência semelhante a esse material tradicional aqui. Então é a mesma ideia. Então aqui, da mesma forma que aqui o material dobra, aqui também. Só que aqui ele é mais duro, bem mais duro do que aqui. Mas não chega a ser uma capa dura. Não é. Não é uma capa dura. Mas dá uma certa resistência. Ok. Então aqui você vê que é a mesma forma aqui das Bíblias tradicionais. Então a matéria dobrada aqui. É colada aqui nessa flor de rosto. Joia, então aqui nós temos a introdução tradicional. Essa daqui é a versão letra gigante. Não seria exatamente uma letra gigante, mas é uma letra bem confortável. A tinta aqui, ela foi bem impressa. A pintura, o tingimento aqui preto, a estampa preta está bem identificável. Vejamos aqui. O círculo tem sido usado no cristianismo como símbolo da eternidade, pois não tem princípio ou fim. Assim, por mostrar perfeição e continuidade, também representa a vida eterna. Baseado nisso, a SBB adotou um círculo estilizado para identificar a edição revista e atualizada da UMA. E agora a nova UMA atualizada, apontando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas na ARA, parece que esse anel aqui, esse círculo está em uma outra posição. A SBB vai parar de produzir a revista e atualizada? Será que elas vão parar de produzir? Nova UMA atualizada, 2017. Aqui nós temos a apresentação. Agora que nós não vamos aqui ler tudo. Isso daqui é uma versão com linguagem atual. Essa é a ideia. Então, a ideia é ser aqui uma leitura fácil. Aqui nós temos a questão das datas. É bem recente, em 2016. Eles publicaram o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Teve a participação das igrejas que usam a UMA, a revista e atualizada. E aí, então, quatro anos de trabalho aqui. Então, em 2017, passou a ser chamada de Nova Almeida atualizada. Porque realmente a UMA, a revista e atualizada, tem uma linguagem bem difícil. Ela não é nem um pouco atualizada. Mas eu vi várias críticas negativas aqui dessa Bíblia aqui. Para os pastores que não gostaram. Usou aqui a Bíblia hebraica e estudigartense que nós temos aqui, aqui na nossa biblioteca. Então, eu escutei várias críticas negativas aqui de pastores que leram essa Bíblia e não gostaram da tradução. Dizem que perde alguns aspectos doutrinatórios do cristianismo. Mas, para quem está começando, para uma primeira Bíblia, é melhor uma Bíblia dessa, ainda que ela perca alguns ensinamentos, do que uma Bíblia numa linguagem tradicional e que o leitor não consiga entender, não consiga extrair o conhecimento. Então, aqui nós temos as peculiaridades. Depois você faz uma pausa aí, para ver aqui os detalhes dessa versão. E eu não achei essa informação aqui em lugar nenhum na internet. Eu não sei por que ninguém divulga essas informações. Ok, aqui começa. Então, ele já vai direto. A pintura é muito boa aqui. Então, a qualidade da tinta aqui. Muito bom, nota 10. A gramatura aqui é tradicional. Papel ultra, mega fino. Mas, parece que não é tão fino quanto aquela da Bíblia textual. Aquela é muito fino. Isso aqui não é tão fino assim. É o tradicional. Ok. Então, aqui nós temos as referências cruzadas aqui embaixo. Ok. Então, eu pude observar lá na loja. Então, eu gostei aqui das distâncias aqui nas bordas, a distância central. Principalmente essa distância aqui também é fundamental. Os números são gigantes aqui. Dá para identificar facilmente. Então, não é uma letra gigante. É apenas letra grande. Assim, é uma letra bastante confortável. A fonte aqui é uma fonte meio espremida. Então, a fonte não é muito confortável, mas o tamanho da fonte é muito bom. Então, o espaçamento entre as linhas e o espaçamento entre as letras aqui, eu achei que ficou bem confortável. E aqui nós temos aquele problema desses calombos aqui, as corcovas que formam aqui. É um problema, mas na loja eu foliei. Eu vi que esse defeito que ela tem aqui, você sente aqui ao passar o dedo aqui, esse defeito não atrapalha. E a Bíblia, ela continua aberta aqui, olha. Se você põe aqui, ela fica aberta, ela não fica fechando sozinha. Então, não atrapalhou. Aqui estamos em Deuteronômio. E aí vai. Não tem nenhum mapa aqui dentro. Deixa eu pegar aqui no começo do livro de Josué. Aqui os títulos dos capítulos. Está um pouco difícil localizar aqui o final. Isso aqui eu não gosto quando ele continua na mesma folha, na mesma página. Prefiro que ele vá para a página seguinte, quando eu terminar um livro. Mas tudo bem. As coisas não são perfeitas, não é mesmo? Mas o que eu percebi aqui é que ela não tem comentários de rodapé. Pelo menos não aqui nesses livros. Aqui tem só as referências cruzadas. Não tem aqui também palavras de Jesus em vermelho, nada. É só textura na cor preta. Ela não custou caro. Na loja física é mais caro do que pela internet. Mas pelo menos você já leva para casa. Você já sabe qual é a condição. Senão vai ter nenhum amassado. Então, aqui nós temos o defeito. As dobras aqui. Mas não impede você de folhear. Então, ela folheia bem. Mas aqui no Antigo Testamento, eu não encontrei nenhum comentário aqui de rodapé. Mas dá para ver aqui. Olha o barulho. Esse barulho acontece porque tem dobras aqui. Tem corcovas. Dá para ver aqui que tem uma corcova aqui. Tem uma reentrância aqui. Uma dobra. Então, essa dobra faz com que o papel faz esse barulho. Quando você vira. Mas tudo bem. Não impede de folhear bem aqui o volume. Obviamente não tem os livros apócrifos. Vejamos. Aqui está. Então, não tem aqui nenhum texto, nada. Já vai direto. Aqui nós temos um enxerto. Que foi feito aqui no meio do texto. Agora aqui nós temos comentários. Dá para ver aqui. No Novo Testamento temos comentários. Comentários bíblicos. Mas eles são bem sucintos. Como no... Como no... Na Bíblia, na linguagem de hoje. Então, aqui dá para ver que tem comentários. Mas são bem... Bem curtos mesmo. Bem breves. Eu prefiro que as chaves bíblicas fiquem aqui embaixo. As referências cruzadas. Eu não gosto quando as referências ficam no meio. Acho que é pior. As páginas ficam marcadas no meio e no canto o nome do livro. Então, aqui estamos em Apocalipse. Agora aqui os auxílios. Pouca coisa. Três... Quatro folhas só. Vejamos. Aqui o roteiro para a leitura da Bíblia. Para mim isso daqui não interessa, mas tudo bem. Personagens aqui em ordem alfabética. Interessante. Mas é algo bem básico. Só para não ficar sem nada, mas... Tudo bem. Joia. Aqui é furo de rosto. Pronto. Nós não temos aqui aquela folha guarda aqui, né? Que dá uma proteção a mais aqui para a Bíblia. Ok. Então, terminou. A lombada aqui é bem curva. Eu acho bacana. Fica mais bonito com essa lombada curva. E não tem fitilho. O que é uma falha. Devia ter um fitilho, não é mesmo? Não tem. Então, ponto negativo. E aqui ela veio aqui com umas marcas. Acho que não vai sair na imagem. Porque lá na livraria, né? Ela foi bastante folheada por pessoas que foram lá ver os produtos, né? Então, ela já foi bem folheada. Mas está ok. Está bem conservada. E não tem aqui folhas grudando. Mas também ela não tem aqui a pintura dourada, né? Ou prateada, né? Tradicional. Então, realmente é uma Bíblia de baixo custo. Não tem a pintura. Não tem o fitilho. Então, é uma Bíblia de baixo custo. Mas eu achei ela bem feita. Achei ela caprichada. E ela é gostosa de você segurar. Ela é gostosa de manusear. O peso dela aqui é confortável. É como o peso tradicional. Aliás, essa daqui é até mais pesada, por um que me que pareça. Essa daqui é mais pesada ainda do que essa daqui. Então, ela é bem confortável para você levar por aí. E como ela é curva aqui, então você põe aqui e ela encaixa na mão. Essa daqui acho que ela encaixa melhor. Vamos ver aqui. Então, essa curva que ela faz aqui na lombada é bom para você segurar assim. Torna o livro confortável. Então, eu achei bem legal a pegada aqui. E ela abre fácil. Tudo bem que tem esse problema aqui, né? Deixa eu ver. Essa daqui não tem. Essa daqui, ela vem lisa. Então, essa daqui foi melhor caprichada. Então, se você gira aqui, ela não fica fazendo esse barulho. Então, essa aqui é uma Bíblia mais... Só que essa Bíblia aqui é mais cara. Ela custou, acho que quase o dobro dessa daqui. Então, para ser uma Bíblia de baixo custo, serve bem. E a fonte aqui é confortável para ler. Mas vamos comparar aqui o tamanho das duas fontes aqui. Não chega a ser uma fonte gigante. Não, não é uma fonte gigante. Essa daqui seria a letra gigante. Essa daqui não seria a letra gigante. Seria, acho que, letra grande. Talvez isso. Mas tudo bem. Então, pessoal. Essa daqui é a Bíblia NA. Até o próximo unboxing bíblico, meus amigos. Tchau.